Fala, fala, Zé, que são mais amantes do meu canal. Suba, esquece, deixa o like. Hoje vamos dar uma leite pra bezerrinha aqui, ó. Nasceu. Ela e o macho ali, ó. Naquele dia. Vem aqui a bezerrada aqui, ó. As não viam lá. Ó a orelha berrando. Ei, orelha, tá com fome mesmo. Vamos dar uma leite, ó. Gente, hoje foi três gente que comentou aí o nome dela. Então, eu vou chutear, tá? Aguarde o nome dela. Olha aí, ó. Bonita, ó, gente. Tchau. Eu vou dar uma leite pra ela. Dois litros. Uma madeira. Aqui, ó. Vai. Tá, vem. Calma. Aí, ó. Pega um... Pega um... Deixa, Zé, ó. Deixa. Ai. Pega aí. Pega aí, gente. Pega. Pega. Pega aí, ó, gente. Deixa mais perto. Tchau. Para. Pega aí, Zé, Adel. leverada, manifesta. Bora,�é. Essa aqui ó, aquela ali, não bebe mais não, só a ração, que é bonita ó, quem já sabe a ração, dá a dizer, se quer deixa o lábio. Boa, calma, ai, essa aqui é meio doida mesmo, pode ficar complicado, não deixa ver a raça, esse, a terra, a horinha, olha aí ó gente, a raça bonita né, calma, calma, seu, não quer ver, deixa a dama lá para o coitado, essa aqui é até rouca, pode berrar, deixa, deixa eu mamar, meu Deus do céu, para, vamos comer vocês, hein, olha o pé aí ó, a cor dela é bonitinha, né gente ó, minha vaca é bolsa de leite, a vaca, orelha, a orelha tá ali ó, já berrando para quem comer, né orelha cortada, já escreve, deixa o like, compartilha, a bezerra lá ó, tá bonitinha essa bezerra não, aí ó, o orelha dá um leite para o macho ali, demora um pouco, gente ó, aqui em casa é o seguinte, o dia que a vaca pariu, nós tira o bezerro da vaca e deixa aqui em casa, é, separado, aí dá uma madeira para a bezerrinha, ou então para o macho né, dois litros, aí depois passa para o balde, passando uns de um mês, eu acho é, quinta dias, vinte, passa no balde, por cento, olha aí, é complicado né, mas é melhor, porque deixa de um casaco, aí a saca não deixa de ficar mais, na hora que ela nasceu, nós traz, a bezerra é bonita, aí ó, grande, mostra a grama, a grama aí ó, a grama é boa, vai Na azul viola ó, na palha assim ó, e aí ó, a bezerra é, melhora a minha Está deixando um like e ficar aí óam o orelh berrando, ê ê ôreea, vai acabando aqui, babadinha óá Agora por um outro dia. Calma, ô bobona. Aqui, ó. Para. Calma. Vai ver aí, ó. Vai cá, bola. Vai lá. Agora, né, vai lá, né, ee, como é. Agora, né, ee, como é, como é só? Pode, como é, como é, como é só, como é? E aí 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 Coloca o nome aí ali Lá no balde agora E aí ó Bonito machinho Coloca o nome aí ali Escreve, deixa o like Antes de acabar a hora que vai bater 200 inscritos Para Agora tenta feio agora E aí 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 Ó E aí E aí E aí A ração aqui é boa Quem quiser saber o nome Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês. Ó a bezerrada, arrumando pra vocês aqui, ó. A estrelha desse lado. Ó a bezerrinha lá, ó. Mentinha, ó. Ó a bezerra, ó. Dê a minha mão. Vem. Vem. Dê a minha mão. Dê a minha mão. E aí o telefone E aí o vizinho aqui, ó É bonito, né gente? Esquece o like E ó, mini Ó Cabisa errada aqui, ó Olha aqui, ó Abis errada, ó Olha Aqui, ó Ó o geral aqui, ó E aí, Gil Abis errada aqui, ó Ó o passo Ó o nosso meio Melho, ó Ó o nosso meio Olha aqui, ó Abis errada aqui, ó Aqui, ó Deixa o like e se inscreve Aqui, ó Olha Aqui, ó Olha, olha Olha, olha, é bonito Não é, gente? Aí, ó E aí, olha Gente, mais Abis errada Olha, calma Olha aí, ó Aqui, ó Abis errada aqui, ó Bonito Olha aí, ó Olha aí, berrando Aqui, ó Aqui, ó Aqui nasceu Pretinha Ei, pretinha Essa aqui não vai Xuxar o nome lá Aqui, ó Já de leite pra ela Olha o passo aqui, ó Ah, mãe Aqui, ó Aqui, ó Olha o macho Já de leite pro macho Tá bem? De leite pra ele Aqui, ó Bonitinho, né? É abis errada E as novia aqui, ó Gente, ó Aqui, ó As novia Olha a orelha berrando No viado aqui Bonito, né, gente? Ó Esse foi o vídeo Vou deixar o vídeo por aqui O vídeo de hoje é Direito para o O desenho Olha aqui, ó Aqui, ó A desenhinha filmada, ó Esse foi o vídeo Se inscreve Deixa o like Aqui, ó Antes de acabar A hora que vai bater 200 inscritos Ajudei aí Já vai escrevendo Tomou junto Valeu, nós E fui Fui Obrigado.